Aaaaaaah... É a minha oficina que eu sou! Aaaaaaaaaaaah... Tä��ண Obama, Vince! P ressaltam! Rkea! Pena agora! Ele já e compra aqui! B trença e de imagina! Hããããããããããã... Fecha também! Daísta, trei! Do que? Deu progredindo! Por favor, mami? 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 Vou teolie, vou te ouvir. Aça, aça, aça. E aí? Porque eu vou te ouvir, at keyboards. Um, mas atnsinnão. É só acertar aendi. Émos dizer, que eu vou te ouvir. Está aqui. Mas você teve uma foto de sæptoana a 300, certo, porque bahia a começar a lupa época impuna Larra de tê, né?